Uma boa notícia para a cidade de Barra do Garça e região, a chegada de uma poderosa empresa nacional. A Prodap, que trabalha com nutrição animal, abriu oficialmente a sua indústria em Barra do Garças. A Prodap é de Minas Gerais e está acreditando em Barra do Garças, inicialmente gerando em torno de 60 empregos diretos e indiretamente. Um investimento de 13 milhões de reais. Isso é importante porque Barra do Garças precisa de mais empregos. E está sendo observado pela administração municipal. O prefeito Roberto Farias, acompanhado o vice-prefeito Elton Marcos, acompanharam a videoconferência que marcou a inauguração desta filial da Prodap em Barra do Garças. Hoje é um dia histórico para Barra do Garças, não pela importância só da empresa vindo para a nossa cidade. É simbólico, porque é onde a maior preocupação dos seus governantes é a questão do emprego, do desalento da população, não só do Brasil, mas do mundo. Nós estamos contra a maré, fazendo com que neste momento, mesmo de pandemia, uma pandemia que atormenta todos nós, do mundo inteiro. Barra do Garças está abrindo postos de vagas. Aqui vai gerar mais de 100 empregos diretos e indiretos, fazendo com que a cadeia da produção se torne mais rentável, mais barato. Barra do Garças já é a capital do novilho precoce. E agora, com o incremento dessa fábrica aqui, que nós teremos condição de termos um sal mineral de qualidade a preços competitivos, baixando o custo de produção, gerando mais emprego, gerando mais investimento na nossa região, não só de Barra, mas de todo o Araguaia, aonde se tem o maior rebanho bovino do Brasil. Então, a empresa, com seus diretores, tem uma visão visionária. Preparamos Barra do Garças para receber esses grandes investimentos. A revista Exames nos pontuou como a melhor e oitava cidade melhor, o melhor ambiente para se investir no Brasil. Isso aí é fruto de todo o trabalho da Câmara de Vereadores, que acredita nesse projeto desenvolvimentista, do nosso vice, o Elton Marques, que tem nos apoiado nessas ações e também na valorização do ser humano e o amor que temos pela nossa cidade. Possibilitou a vinda de várias empresas âncoras para a nossa cidade, alavancando Barra do Garças como a cidade, realmente a capital do Araguaia. Suelton, a administração municipal, com o compromisso de buscar empregos, de trazer um momento diferente para a economia de Barra do Garças, está trazendo aí essa realidade que é a Prodap para o nosso município, né? Exatamente. Aqui nós temos que enaltecer o trabalho da Câmara Municipal, do prefeito Alberto Farias, por estruturar a cidade para receber empresas. É o grande sonho do Barra Garcense, a geração de emprego. Nós temos pesquisas recentes, onde demonstra que a sociedade está preocupada com a saúde, com relação a essa questão do coronavírus. Segundo, com a questão da geração de emprego e terceiro, com alimentos. Então, é importante nesse momento que, de pandemia, de desemprego, essa empresa vindo para a Barra do Garças vai gerar mais de 100 empregos. A gente sabe que é difícil gerar emprego, é difícil trazer indústria para a Barra do Garças, mas essa é uma grande indústria do Brasil, processa ração e sal mineral. Como disse aqui o nosso prefeito, a capital do Vale Araguaia é do Nuvir Precoce. O Araguaia todo tem um potencial. Nós queremos, cada dia mais, atrair empresas para gerar emprego e renda para a Barra do Garças. Mesmo com a pandemia, estamos trabalhando para melhorar a nossa cidade. É importante a geração de emprego num momento tão difícil como esse. A Prefeitura está cuidando, sim, do cidadão com a saúde, com a UPA atendendo a questão de Covid-19. Nós estamos aí com a equipe toda da Prefeitura dando assistência total à saúde do Barra do Garças, mas também preocupados com a geração de emprego. Três anos atrás iniciou o planejamento da fábrica, ficamos aqui nove meses construindo e chegamos nesse momento de inauguração. A empresa atua já há mais de 40 anos no ramo de suplemento mineral para bovinos. A fábrica tem capacidade para produzir o suplemento mineral e a ração. Investimos aqui cerca de 14 milhões de reais na cidade. Estamos gerando diretamente, no início da unidade, 15 empregos diretos, em torno de 60 indiretos, com a possibilidade de ampliação para 30 diretos e 200 indiretos. Marcelo, muita gente fica perguntando como que vocês chegaram ao critério para escolher Barra do Garças. Por que vocês viram em Barra do Garças um potencial para esse investimento da Prodap? É importante salientar que o estudo abrangeu o país como um todo. A gente tem atuação nacional e os critérios que levaram a gente a localizar a fábrica na cidade de Barra do Garças foi uma infraestrutura logística, proximidade aos nossos centros consumidores e clientes, além de uma infraestrutura de saúde, educação, que pode oferecer aos nossos colaboradores e a quem viesse de Belo Horizonte trabalhar na cidade.